Os eventos que envolvem Kuma e Luffy sempre foram envoltos em mistério. Inicialmente parecia ser apenas por conta da conexão com Monkey de Dragon, mas finalmente, hoje, temos a resposta definitiva do que Kuma viu. Da Vila Fuxa até Eneslobe e Thriller Bark a Shaba'od. Os eventos finalmente são explicados e o final da história da mão da libertação finalmente é contada. Quer saber tudo sobre esses grandes mistérios de Kuma e Luffy? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu acho que vocês hoje estão emocionados. Sim, o melhor capítulo da história do One Piece definitivamente, mas que presente de Natal que a Itiroza deixou pra nós aí, o desfecho, o final da história de Kuma. Eu li chorando, eu li escrevendo o roteiro e eu vou chorar provavelmente aqui fazendo esse vídeo, porque é brutal o final desse capítulo. E tem muita coisa pra gente comentar aqui, como que o Kuma decidiu ajudar o Luffy, o que ele viu realmente, porque ele não sabia da existência da fruta de Nika, era tudo uma lenda, mas como ele descobriu que o Luffy era o libertador que o mundo esperava. Assiste até o final que tem muita resposta legal nesse vídeo, se você é novo aqui no canal, assiste aí. Se você se emocionar com esse vídeo, eu peço pra você escrever. Se você já é da pior geração, faz o que? Spara porrada aí no botão do like pra dar força pra esse vídeo. Agora com vocês, tudo sobre o One Piece 1102. Então olá meus amigos, nosso capítulo começa com a jornada de Bonnie. Os piratas da Bonnie estavam viajando pra ilhas, sempre em busca de Kuma. E em uma delas, o Kuma estava lá. Mas quando a Bonnie chegou, o Kuma rapidamente desapareceu. E aqui começa a lenda de Bonnie, a pirata que aumentou sua recompensa ao ponto de se tornar uma das super novatas com mais de 100 milhões. Os piratas Bonnie sempre deixavam toneladas de crianças e idosos feridos após os seus ataques. Só que na verdade, as crianças e velhos eram fuzileiros navais, transformados pelos poderes de controle de idade da Bonnie. Só que nos relatórios da marinha, sempre era reportado como sendo sim pessoas comuns. Velhos e crianças feridos, então todos acreditavam que Bonnie e seus piratas eram realmente malvados e infames. Kuma sabia que Bonnie estava procurando por ele ativamente, mas decidiu que não poderia encontrá-la. E aqui começamos a nossa jornada de tristeza. O Kuma, ele evitou encontrar a Bonnie a todo custo. Ela estava livre e ele ainda tinha sua mente aqui, mas se mostrar a sua filha era impossível. Saturno tinha olhos em todos os lugares e Bonnie ganharia um alvo nas costas e o potencial de se tornar uma escrava, caso Kuma tentasse ver a sua filha frente a frente. Não valia o risco. Ele era o pai dela. Ele estava fazendo o possível para protegê-la até o fim, mesmo que isto significasse se sacrificar, porque é assim que os pais fazem para os seus filhos. Temos então a repercussão do Luffy recebendo sua primeira recompensa, aquela de 30 milhões, após derrotar Arlong e seus piratas. E temos cenas legais que mostram Dragon primeiro partindo em direção a Logital, depois do Sabo ler no jornal sobre o Luffy. Ele sabia que aquilo era um território do Smoker, só que para ele não importava. E isso aqui para mim comprova que o Dragon foi para Logital dar sim uma espiada no seu filho com toda certeza. Já sabemos que ele sempre observou o Luffy desde o reino de Goa. E ele sabia que Logital era uma passagem obrigatória. Tudo porque as ilhas Polestar, onde fica Logital, é a última ilha do East Blue antes da entrada da montanha reversa. Então o Dragon não estava em Logital por mero acaso e cada vez mais eu acredito que aquele raio que salvou o Luffy do bug foi coisa do seu pai. Agora essa frase aqui do Kuma também, galera, com as recompensas de Bonnie e Luffy nas suas mãos, é daquelas frases para guardar aí na sua memória. Ainda mais se você curte a ideia e quer a Bonnie no bando do Luffy. O Kuma com um sorriso no rosto faz uma pergunta retórica. Que tipo de destino é esse, Dragon? Pensar que a Bonnie, assim como o Luffy, se tornaram piratas. Pois é, que destino é esse que coloca o filho dos dois se tornando piratas e se encontrando. Bom, vemos que a Bonnie agora dá ordem aos recém-formados piratas da Bonnie. Roubem tudo, desde que seja dos malvados e não salvem ninguém. Claro, se você não puder fazer, ela seguiu um caminho Robin Hood da pirataria aqui e ela assume de vez a sua forma adulta e parte em busca de riquezas, fama e poder e, claro, do seu pai. Durante o incidente de Eneslobe, o Kuma acabou visitando o Vegapunk na ilha de Egghead e é quando o Vegapunk mostra o recém-formado exército de pacifistas e eles acabam falando sobre o incidente que ocorreu lá em Eneslobe e o Kuma revela a Vegapunk que Luffy é filho de Drago, dado as suas observações lá no reino de Goa. Kuma sabia que era inútil esconder essa informação do Dr. Vegapunk, já que ele prometeu que daria todas as suas memórias. Ele acaba fazendo uma citação e tanto aqui. É curioso como um garoto com poderes de borracha está indo atualmente contra o governo mundial, assim como o lendário Nika. E o Vegapunk concorda e sorri com isso. Cada vez mais parece que a Bonnie vai se juntar aos chapéus de palha. As vidas dela e de Kuma estão ligadas a Luffy e Nika e lembrem que ela viu as memórias do Kuma. Ela sabe que o Kuma reconheceu Nika tanto nos poderes de borracha quanto em Luffy o Libertador e por isso salvou ele diversas vezes. Eu realmente acho que ela está vindo como um membro do bando e não apenas como uma aliada, porque ela estaria essencialmente agora idolatrando Luffy, assim como Yamato idolatrou Oden. Pouco depois temos o Kuma lá em Trilhebar, que naquela icônica cena dele tirando toda a sua dor e passando para o Zoro, vemos tudo do ponto de vista do Kuma, a tripulação dos chapéus de palha lutando contra a Gekumura e após esse incidente, o Kuma recebeu então uma ligação via Dendemushi com ordens de se preparar para a guerra contra o lendário Barba Branca e então pulamos direto para Shaboud. Vemos a cena de introdução da Bonnie com uma super novata e também descobrimos que o Kuma já estava ali, se escondendo do lado de fora, observando sua filha através de uma janela e sorrindo ao ver que ela havia se tornado uma pirata muito forte. Kuma escutou então falar sobre o incidente do Tenryubito e ele então se teleporta usando sua fruta para o telhado do leilão humano imediatamente e observa para dentro, ficando chocado com o que descobre. Luffy havia dado um enorme soco em um nobre mundial para proteger um homem-peixe, um ato rebelde que ninguém foi capaz de fazer durante séculos e solidifica ainda mais o interesse de Kuma e Monk de Luffy. Vemos o incidente final de Shaboud após isso e é quando o Kuma entra em ação, o momento em que ele acaba separando todo o bando na frente de um Luffy choroso por não conseguir salvar seus nakamas, mas o Kuma sabia que não era verdade e eles naquele momento apenas não estavam prontos para o novo mundo. Kuma por fim, depois de presenciar os atos de Luffy, decide acreditar que ele é o homem que um dia poderá salvar o mundo inteiro. Anos depois é muito satisfatório que finalmente temos aqui a prova de como o Kuma é uma das pessoas mais notáveis de todo One Piece. Naquela época em Shaboud, quando eu vi ele salvando o Luffy, eu sempre me perguntei, creio que vocês também, por que o Kuma faria isso? É pela conexão com o Dragon? Não, o Dragon foi apenas o caminho, o vento que soprou seu destino até aquele que salvaria o mundo. O Kuma foi a primeira pessoa a reconhecer Nika nos tempos atuais. E então, lá na ilha de Egghead, descobrimos que Jay Garcia e Saturno ordenou que o Vegapunk colocasse um botão adicional de autodestruição em barto no meu Kuma. Vegapunk tentou mais uma vez negociar outros métodos que permitiriam a Kuma manter a sua consciência, mas Saturno é enfático. Ele insiste que a mente de Kuma deve ser completamente apagada. Ele também era um cientista, então era inútil Vegapunk ocultar qualquer coisa dele. É curioso que esse flashback vem não somente para tornar o Kuma o melhor personagem do mundo de One Piece, mas vem também para aflorar em nós o quanto os deuses desse mundo são desprezíveis. Saturno é um personagem com todas as formas de humanidade removidas. É uma casca de um homem. Um vazio. Parece que ele não tem moralidade própria e tudo o que ele está fazendo simplesmente é uma busca de realizar o método mais eficiente para atingir os objetivos de Musama. Seja o que for, embora ele tenha dito que era lamentável matar o Dr. Vegapunk aqui no presente, nós nem sabemos o porquê ele disse isso. Muito possivelmente é porque eles vão ter que perder o intelecto e a engenhosidade desse cientista e não porque ele se importa com uma vida. E agora ele estreita mais ainda, criando dificuldades para um Kuma, que tanto amamos, ser salvo ao inserir uma autodestruição. Só que isso, obviamente, vai ser o desfecho do grande incidente de Egghead porque essa autodestruição vai ser acionada e Kuma provavelmente vai tentar destruir Saturno com ele quando isso ocorrer. E então, no último dia de sua vida normal, com sua consciência e pouco antes da Guerra de Marineford, Kuma e Vegapunk dão adeus um ao outro. Vegapunk programou Kuma para lutar contra os piratas do Barba Branca lá na guerra e por isso que ele não reconhece mais Ivankov. Mas Kuma fez uma última pedida ao Dr. Vegapunk, programá-lo para proteger o Thousand Sun. Ele adoraria ver o crescimento dos chapéus de palha durante o time skip, mas desde que ele não pode mais fazer isso, que pelo menos ele possa proteger a sua casa nesse período. Vegapunk questiona a Kuma porque ele tem tanta fé no Luffy e o Kuma diz que sabe que Nika é apenas uma lenda, mas ele prometeu a Bonnie que um dia o guerreiro da libertação viria para libertá-la. E as ações do Luffy o emocionaram ao ponto dele acreditar que Luffy é o homem que pode acabar mudando os mares um dia. E olha só galera, temos que saber aqui porque o Saturno autorizou esses dois anos do Kuma parado, porque o Kuma recebia ordens direto como o Shichibukai via Dendemushi. Então ele ficar dois anos, soa um pouquinho estranho, a não ser que com os pacifistas finalizados, o Saturno não se importou tanto assim com o Kuma. Mas de qualquer forma, Kuma não salvou o Luffy só porque ele é filho do Dragon e nem Nika. Ele foi salvo porque ele agiu como Nika, libertando as pessoas da opressão fora do seu ideal de liberdade. Pedro, Kuma, Hancock, Barba Branca, Mihawk e tantos outros ficaram impressionados com esses ideais e determinação de Luffy. É por isso que o Shanks disse a Edward Newgate que apostou o seu braço no futuro. Ele começou a perseguir o One Piece logo depois do ano, quando saiu o pôster de recompensa do Luffy. Porque tudo isso está relacionado ao despertar da Kuma no Mi de Nika. Já que Roger disse que eles chegaram muito cedo, o One Piece deve conter a chave para libertar as pessoas do governo mundial. E é por isso que Musa Ma temia a dispersão dos poneglyphes. E Nika é aquele que pode usar o tesouro em sua totalidade. Muito do que aprendemos sobre as frutas do diabo, influenciam bastante esse aspecto. Elas são criadas a partir do desejo, dos sonhos das pessoas. E atraem pessoas, olha só que legal, com aspectos semelhantes a eles. Isso explica muitas coisas estranhas na série. Como pessoas obtendo frutas mais ou menos de acordo com a sua personalidade e os seus desejos. Como vimos com o Rob Luffy, que é um extremo sanguinário. Ou com a Bonnie, ela queria ter 10 anos rápido e o Kuma queria que ela não chegasse nessa idade. E ela ganhou a fruta da idade. Então, Kuma não salvou o Luffy simplesmente porque ele era filho do Drago. Ele nem sabia que o Luffy tinha uma fruta com o nome de Nika. Mas Luffy inspirou Kuma e Kuma viu a lenda viva de Nika no garoto do chapéu de palha. O que pra mim é a motivação mais satisfatória de todas para suas escolhas. Kuma então deu sua memória, a Vegapunk como havia prometido. A memória de Kuma é como uma cópia original. Então, o Kuma não esquece nada ao retirá-la com os seus poderes. Além disso, a memória, olha só, desaparece quando alguém tocar nela. Então, o Vegapunk desenvolveu um sistema para observar e estudar sem tocar nas memórias. E enquanto Kuma tem as suas memórias completamente apagadas, vemos toda a vida de Kuma passando diante dos seus olhos. Todos os rostos das pessoas que ele já amou. Seu pai, sua mãe, Ivankov, Drago, Jimmy, Bonnie. E então, em uma das cenas mais emocionantes que eu já tive o prazer de ler e chorar perante ela, temos Vegapunk em lágrimas puxando a alavanca de uma máquina que vai apagar a consciência de Kuma por completo. E houve raios de luz brilhando na ilha de Egghead, assim como podemos ver na igreja de Kuma, quando ele estava usando a mão da libertação para tirar o sofrimento das pessoas. Todos os cientistas e Sentomaru estavam orando, saudando juntos o homem santo que não mais existia. E no ápice de tudo, o flashback termina. Na sala que guardou um dia as memórias de Kuma, a bolha se foi por completo. E Bonnie está chorando no chão, devastada, enquanto uma última palavra ecoa no fim de tudo. Feliz décimo aniversário, Bonnie. Difícil hein galera, eu tive que parar aqui até um momento a gravação, porque eu acabei me perdendo em lágrimas gravando como eu já imaginei que fosse acontecer, porque é de partir o coração. Para ser sincero, eu preciso de alguns resultados positivos de todo esse flashback. Eu sou pai, curiosamente, hoje é aniversário da minha filha, oito anos de idade, e vocês não sabem o quanto, o quanto isso mexeu comigo. Talvez seja uma sensação que eu não consigo explicar e somente quem é pai possa sentir. E fazendo uma análise fora das páginas, considerando que o Oda é pai de meninas também, e sobrecarregado com o seu trabalho, eu imagino que muito disso aqui que vimos em Kuma se deva a experiência pessoal dele como um pai. Culpas e medos em relação aos relacionamentos de Kuma e Bonnie podem ser reflexos da sua história, porque ele tem pouquíssimas horas de descanso e menos tempo ainda para sua família. E mais uma vez, isso me lembra também meu pai. Eu nasci na extrema pobreza, talvez vocês não saibam, e meu pai trabalhou muito para me dar o melhor, de segunda a segunda, para não faltar nada. E meu sonho pessoal é ser um quarto do que meu pai foi para mim. Porém, em um momento de reflexão pessoal dele, ele me disse uma frase que me marcou a ferro quente. Ele disse que trabalhou muito a vida toda para tentar dar o melhor que pôde. E ele nunca ficou rico. Só que no fim, ah, isso aqui me quebrou. A única coisa que ele conseguiu fazendo tudo isso foi não ver o seu filho crescer. Então, eu não consigo nem explicar a sensação que eu sinto ao pensar sobre isso, tá galera? Eu tive que parar o vídeo mais uns minutinhos aqui, viu galera? Mas essa história do Kuma, ela realmente, ela mexeu comigo, viu? Porque se você se aprofundar um pouquinho mais aqui, você vai poder ver que tem uns paralelos com o mundo real bem legal. E eu acho que a história do Kuma, ela é muito profunda. E ela tem essa carga emocional que vai muito além da ficção. O lado bom desse final do Kuma é que a Bonnie sabe que o Luffy é Nika. Porque ela viu todas as memórias do Kuma. E isso explica agora porque ela começou a agir de uma forma bem diferente com o Luffy. E até parou de menosprezá-lo. Eu adoraria que a Bonnie, sim, se juntasse à tripulação como uma missionária de Nika. para espalhar toda a verdade sobre o Deus Sol. Antigamente, na época e das grandes navegações, as pessoas religiosas saiam para o mar para um trabalho missionário. E esse pode ser o grande papel ausente na tripulação dos chapéus de palha. A profissão que falta. Ela tem uma história devastadora. Sua mãe está morta. Ela tem um conjunto de poderes interessantes e até nocauteou um agente da Cypher Pool. Mais ainda, esfaqueou um dos Gorosei. Ela tem motivo de sobra agora para apoiar Luffy. A vinda de Bonnie para o bando, na minha opinião, depende inteiramente do destino final de Kuma nesse arco. Se ele voltar, bem, eu quero mil vezes que os dois fiquem juntos. Se não, eu quero ela no bando. Muito. Agora, dado que sabemos, o que que o Kuma poderia estar fazendo atualmente indo em direção ao que presumimos ser a ilha de Egghead? Porque ele começou a se mover antes da Bonnie tocar nas suas memórias. Foi exatamente no ponto que o Vegapunk contava sobre o robô ancestral e uma energia antiga que fazia ele funcionar. Então, por que o Kuma se moveu e deve estar indo agora para Egghead? Considerando que o Vegapunk prenunciou a existência da alma logo no início do arco, quando ele está pesando as memórias do Kuma, pode ser que ele pegou as memórias do Kuma, mas não conseguiu remover inteiramente a sua alma e agora ele está agindo por uma vontade primordial que não pode ser apagada. Talvez relacionado ao segredo dos bucaneiros. Acho que o que mais dói aqui, galera, é que as memórias do Kuma que estavam naquela bolha se foram. Bonnie tocou nelas e agora elas não existem mais. Isso não só quebra a teoria da memória de Joy Boy estar na última ilha, como também acaba dando zero chances do Kuma voltar. É a única chance disso acontecer se o Vegapunk tiver um backup secreto, o que é difícil porque o Saturno diz que ele sabe de tudo. Ou então, como a Bonnie agora tem todas as memórias do Kuma guardadas na sua memória, uma possibilidade seria a Pudim pegar todas essas memórias, recortá-las e colocá-las de volta na mente do Kuma para trazê-lo de volta. Ela definitivamente pode fazer isso. Porém, conseguir Pudim para salvar o Kuma eu acho que seria muito artificial na minha opinião. Sinceramente, depois de tudo que o demônio Saturno fez, também não me espantaria que a razão pela qual o Kuma está indo para Egghead é por ordem do próprio Saturno. E vermos Saturno forçando Kuma a tentar matar a sua filha é uma coisa que certamente posso ver passando na mente desse vilão. Mas cansei de sofrimento e meu desejo pessoal é que esses movimentos do Kuma sejam a última aparência do seu livre arbítrio dele tentando fazer algo pela última vez. Eu não pensei que a pata da memória fosse desaparecer. Nem cogitei isso. E eu esperava que o Kuma entrasse em contato com isso de alguma forma. Porém, Bone agora é aquela que o mantém vivo e que pode mostrar ao mundo a verdade do Deus Sol Nika. As memórias de Kuma se foram, mas ele acabou de ser alçado ao panteão da imortalidade. Afinal, quando vocês acham que as pessoas morrem, elas só morrem quando são esquecidas. Que capítulo, hein, galera? Que presente de Natal o Oda tá deixando aí pra nós. Coloca o Luffy fazendo umas macaquices aí pra gente voltar a dar risada, porque olha, esse aí me quebrou. Eu acho que esse capítulo ele é mais triste do que a morte do querido Mary. Sim, do navio. Acho que foi a vez que eu mais chorei em toda a minha vida foi condunar. Como é que pode? Não sei. Você chora por condunar, viu? Essa do Kuma aqui me pegou de jeito. Ainda mais porque é impossível não fazer umas reflexões com a vida real. E você? O que achou desse capítulo? Você emocionou também? Gostou? Se gostou e se emocionou, deixa um like pra eu saber, tá bom? E saibam que vocês são sempre bem-vindos, sempre amados e sempre lembrados aqui. Deixa seu review, suas teorias, comenta aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.